Música De tudo o que você possa imaginar, entre aqui no link da descrição e aproveite aí o sininho Aquela pessoa que não gosta de carnaval Oi Milena, você parece brava, o que aconteceu? A fé que começou o carnaval Ah, mas o carnaval é alegria, pô Ai, carnaval, uh, maior coisa de terceiro mundo Tinha que ser no Brasil mesmo Ai, que falta de sofisticação Mó do tio de diva Nossa, você tá certa mesmo, maior coisa de terceiro mundo Sabia que você faz parte dele Ah, mas é que tem um porém, eu sou diferente Então seja diferente, calandota, porra, da sabera E aí, querida, você não curte